Olá, prevencionista! Eu tinha que fazer esse vídeo com você. Quem me conhece, quem me acompanha, sabe, quem anda comigo nessa luta aí, nesse mundão de Deus aí, fazendo saúde e segurança, sabe que eu sempre falo uma frase. E hoje, deixa eu estar com o microfone aí, hoje eu encontrei um recorte que eu fiz há pouco tempo que fala exatamente isso que eu sempre digo, que o ser humano precisa... Eu fiz uma adaptação, é claro. O ser humano precisa ser 50% ser gente boa, e os outros 50% é a questão técnica, profissional. Se a pessoa não for nem 50% gente boa, o resto também não interessa. Eu digo assim, que se a pessoa for 50% gente boa, já está resolvido, porque 50%, que é um profissional técnico, a gente consegue evoluir, aprender e desenvolver. Pô, legal isso, né? E você vê que foi um escritor famoso que falou, foi um escritor, foi um pensador que falou isso, mas eu uso essa frase adaptada há bastante tempo e nem sabia que existia. Então, pensa nisso. Você é 50% gente boa e 50% a questão profissional ou só profissional? Comente, compartilhe, deixe seu comentário aqui, é muito importante para nós. O que você pensa nessa questão de gestão com pessoas? É isso mesmo? O que você pensa nessa questão de gestão com pessoas?